Quando eu era criança, a história começou, começava a relutar com espadas Então uma garota mais forte desse do jogo, se prepara e vai ser derrotada Mais não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treino, equina sempre vence Eu perdi duas mil vezes, eu vou ficar assim, eu vou treinar muito Promete pra mim, o que não vai ser o maior espadagem do mundo Porque tem que ser assim, me responde, meu Deus, é quando eu amarei Eu não sei de prometer, eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo, porque agora que você me foi E o que realizou esse sonho foi o meu sonho Não aceito morrer, quanto eu não realizar meu sonho Não aceito morrer, quanto eu não realizar meu sonho